Olá para você que nos acompanha pela internet, pela rádio e também pela televisão. Estamos de volta com o nosso programa Com a Palavra, o Governador. Hoje para falar do primeiro dia de ação do governo no interior do Estado, vamos falar também sobre transparência e sobre o avanço das obras na Ponte Ercílio Luz. Eu sou Franciele Dalpiaz, Governador Raimundo Colombo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Prazer também estar aqui com você e aproveito para dar um abraço a todos. Vamos começar falando de uma novidade, Governador, que é o primeiro dia de ação do governo do Estado nas regiões de Santa Catarina. Qual é a proposta dessa missão? A proposta é aproximar o governo de cada um dos catarinenses, em todas as regiões do Estado. Então a nossa equipe, o secretário, passa o dia todo, ele visita, se reúne com os prefeitos, com o secretário regional, com todos os órgãos de governo, com a imprensa. Vai visitar as obras, mesmo que não sejam da sua área, em qualquer área, e vai trazer reivindicações. Hoje de manhã, eu estava tratando de um assunto agora que foi já resultado desse trabalho. Ali em Itaiópolis, o acesso da BR-116 até a entrada da cidade está muito ruim. E é uma obra que estava trancada na burocracia. Tem um custo de 320 mil reais. E o secretário me ligou, eu já fui atrás, já achamos e já autorizamos imediatamente a recuperação. E a gente não consegue saber tudo o que está acontecendo em todas as regiões. Então a nossa ideia é fazer uma vez por mês esse trabalho de limpar o que não está andando, de fazer acelerar a obra que precisa ser acelerada, alguma coisa que a gente não está vendo que apareça. Então a gente faz uma reunião de avaliação, a gente recebe todas as informações e a gente vai cobrando de cada área para que você possa ter mais dinamismo, melhor ação, mais eficiência nas ações de governo. Fala agora de um assunto que é do interesse público, mas que reflete também um compromisso do governo com a clareza de suas ações. O que é que significa, governador, sermos um dos estados mais transparentes do país? O nosso portal está recebendo uma visitação extraordinária. No primeiro semestre nós conseguimos ter mais do que todo o ano passado. e o ano passado já tinha sido um número muito elevado, passou de um milhão e duzentos mil acessos. O que as pessoas procuram? Muitas procuram orientação, fiscalização, informação. O que consta ali? Todos os contratos do governo, todos os pagamentos do governo, o salário de todos os funcionários, se tem alguém com hora extra, enfim, tudo que o governo faz está ali e as pessoas têm acesso. E com isso às vezes sai uma nota no jornal, sai uma crítica aqui e ali e eu acho isso muito bom, porque aquilo que for verdadeiro nós temos que assumir a nossa responsabilidade e corrigir. Então a sociedade ajuda a fiscalizar. Antes você tinha um mundo de órgãos de controle, de fiscalização, mas na verdade o que importa é quando o cidadão vai atrás. E também esclarece muita gente, porque tem muita fofoca, muita informação maldosa, agora tem um período eleitoral, as pessoas se aproveitam disso. E o cidadão vai lá, olha, enxerga, vê se é verdade, se não é. E se for verdade nos ajuda, porque a gente recebe muita informação, muita denúncia que nos ajuda a corrigir. Então a transparência hoje é uma visão moderna de administração, é uma responsabilidade do cidadão sobre o seu próprio Estado, sobre o seu próprio governo. E isso vai ter uma evolução muito grande na gestão pública do Brasil. E para a gente encerrar, depois de todo um esforço submerso, agora as pessoas já conseguem ver o que está acontecendo ali na Ponte Arsílio Luz. Eu queria que o senhor falasse para a gente de como está o cronograma das obras. Não, eles estão cumprindo bem, vai ter seis gruas ali, já colocaram algumas, duas me parece, estão montando a terceira e elas vão estar trabalhando todas ao mesmo tempo. Logo vai ter mais de 400 trabalhadores ali. O que as pessoas não vivem é que eles estavam montando tudo isso no canteiro de obra, agora estão trazendo para a ponte. Então o cronograma está seguindo o curso que estava programado e só agora as pessoas ficam surpresas porque está ficando mais visível as obras. E é importante a gente remover esse problema da mobilidade na Grande Florianópolis, ajudando muito com a nova ponte e recuperar esse símbolo e dar também uma utilidade importante para a população. Eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir vencer essa etapa. Depois de 30 e poucos anos que a obra está ali parada, tipo um símbolo de ineficiência, de incompetência, nós vamos conseguir fazer com que ali seja um símbolo do orgulho catarinense, das nossas melhores tradições. Governador, muito obrigada. Eram esses hoje os nossos assuntos. Até semana que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Essa edição do programa Com a Palavra, o Governador termina aqui. Lembrando que você pode conferir a nossa entrevista na íntegra acessando o site www.sc.gov.br ou ainda indo direto aos canais do governo no Vimeo e também no YouTube. Na semana que vem a gente volta trazendo outros assuntos. Até lá.